Minha gente, a Jailma tava aqui, ó, falando da picanha, da picanha, da picanha. A picanha hoje chegou, viu? E aí, Gisele, tá satisfeita? Diga aí se você tá satisfeita. Tô satisfeita. Aí, ó. Mostra a picanha agora. E nem cortou, Jailma. Ela nem cortou, vai trazer. Essa tua funcionária tá meio doida, né? Tá, tá sem futuro, vou demitir. Tá demitida. Tu acha um negócio desse? Tá demitida, não presta. Tu acha? Vai cortar pra ela direita em a casa, tá? Pega a tábua e a faca e vai cortar. Tá vendo aí, Gisele? Senão tá demitida. Minha gente. Eu faço 10 mil todo mês pra essa mulher, pra trazer uma picanha mó cortada, rapaz. Mas tá assadinha, tá no ponto? Tu gosta dela como? Tem que ser mó passada, eu tô assada demais. Tu já tomou quantas hoje? Fiquei só tomei uma cervejinha hoje. Eu vou já lhe demitir também. Eu não vou acreditar. Tu vai o quê? Eu vou já lhe demitir também, você tá conversando demais. Eu não vou acreditar mais em tu não, veja aí, uma. Tu chega aqui em casa, ontem, antes de ontem, a gente só tem tomado 3 cervejas. Antes de ontem, duas. E agora eu sei o tanto que tu tomou. E tu tá dizendo pra mim que só tomou uma. Só tomei uma, Gisele. Gisele, conversa do corpo, fala tudo mais. Menina. E a outra é a Ariana? Olha a família, amiga. A zoada dela é a Ariana picanha ali, Gisele. E essa daí não dá não pra tu comer, não? Não, e tem que ser mó passada. Você tá demitida, viu? Amanhã não vem a mais não, trabalhando. Menina, aí a pica... Isso, tá saindo de sangue, Gisele. É assim que tu gosta? Gostei. Quando vem trabalhar amanhã? E ela arrumou uma piauiense aqui que não gosta de beber nadinha, viu? É. Ela tá dando 10 mil a ela aí por mês, ó. 10 mil pra ela beber mais. Só vamos fazer companhia. 10 mil. Minha amiga. Fora as horas extras. Assim, todo mundo vai querer trabalhar com você. Fora as horas extras, ela tá tirando mais de 30 mil por mês, só de hora extra. Menina. Só de a farinha. Você pergunta e farinha, você tem que ser alegrada de estar bebendo mais aqui. Porque era de graça. Olha que é a farinha, minha gente, ó. Piqueta, comia croca. Senta ali do lado dela, vai, Mireille. Senta. Picanha, fumaça e tudo. Fuma? É trocatel da menina. Chamei ela de Mireille, olha. É, Federica. Federica. Tanto que eu tenho caravé pra dar assim. Esse tá caravé aqui. Ei, não pode não, senão eu não monetizo o vídeo. Tem que botar caravé não. Esse mês eu só lhe pago 5 mil. Por quê? Porque você tá conversando demais. Ensina ela a dançar as danças daqui do Piauí, vai. Bora. Dançar no vestido. Eu vou ficar dançando as danças. Não, vamos falar. Ela nem sabe. Eu vou já lhe demitir que você tá mandando dançar. A gente tá pequena, peraulizão. E não pode dançar não, é? Não tem nenhuma não. Por quê, Gisela? Eu não gosto. Tem que ser uma pessoa comportada, fina e elegante, igual eu. Fina e elegante. Aí, ó. Na dentro. E mais, sua funcionária aí? Fina e elegante. Tá bom. Fechei minha mão. Parou até a conversa já. Tá vendo aí? Tá bom. Essa é a parceira boa, Gisela. Funcionária boa é a que obredece. Que o quê? Obredece. Obredece. Mas eu acho que eu vou lhe dar uns 12 mil de agrado. 12 mil de agrado, menina. 12 mil tá pouco demais. Ela é uma ótima investidora. Eu vou lhe dar uns 12 mil de agrado pra você comprar suas picanhas lá e investir na sua... Essas moscas do cão. Ela nem tá comendo picanhas, só que tá comendo a bolsa. Peraí, peraí. Fiquita gina, moscas. Eu quero ser demitida agora. Ô, Gisele. E tua funcionária bonita, vai. Eu só gosto de gente bonita do meu lado. Mas eu já demitido ela, falou que eu tenho que fazer umas plásticas. Por quê? Ela tem que fazer umas plásticas de quê? Tem que ficar fina e elegante, que nem eu. Porque senão não serve pra ser uma funcionária mesmo. E ela não tá fina e elegante não aí. Ela é bem... Eita. Menina. Dá um pedaço, vai. A boca dá lá e dá cá. Outro, vai. Eu vou fazer mais fácil. Vou dar treze. Oi? Ah, amor. E agora? Quanto vai dar? A boca é só. Tá bom? A cervejinha na boca, vai. A cervejinha. Agora ele dá 15 mil. Daqui a pouco, Gisele, ele tá aí sem nada. Já dá treze. Sem nada. Quatorze. Eu tenho mais de 20 bilhões na minha boca. Menina. Quer uma água ou champanhe? Não, eu quero que você se sente e fique quieta agora. Eita. Menina. Sente e fique quieta, ela não pode nem conversar. Essa picanha tá dura, viu? Você vai ser demitida. Tu mandou ela sentar. Agora ela já vai ser demitida. Eu não tô entendendo. Tá acabando de me achar com essa picanha? E tu tem chá, peço dela. Eu pensei que... Essa daqui tá boa. Eu não vou te fazer. Eu não vou te fazer. Bota mais outro pedaço que ela ganha. A boca dela é grande. Tá bom. Vai. Vai outro pedaço na boca dela, vai. Não. Por quê, Jailma? Ainda não. Ainda não. Vou botar mais um pouquinho de farinha, tá? Agora... Ó, Jailma. Mais farinha, ó. Eu vou demitir esse mês aí. Ela só fala em demissão. Tu acha? Daqui a pouco ela já tá te oferecendo 14, 15 mil. Agora é demissão. Não entendi. Eu também não. Eu tô por fora das histórias de Isélia. A picanha dura da peste, minha filha. Mulher, acho que é a tua chapa que tá molão. Foi do que ação? Ela só tá ali servindo. Não, 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 não. Ela deixou lá, a picanha lá. Aí ela falou assim, vai lá cortar pra mim. Botei, tô dando aqui na boca dela, minha gente. Tá cru. Você disse que gostava mal passada. Você tá demitida, eu não tenho direito de não passar. Minha, agora se Gisela... Mas menina, um copo d'água. Gisela, ela ficou brava. Demiti, mas eu não tenho direito de não copo d'água. A menina botando carne na tua boca, Gisela. Olha. Eu pagando 20 mil por mês. A menina botando carne na tua boca, cerveja, e tu demitiu ela. Assando carne pra tu, botando farafinha. Gisela, eu recebendo 20 mil por mês, eu lambia até os pés do meu patrão. E era? Vi até os pés. Meu amor, você que é que eu gosto de dar ao menos uns pés dos 20 mil, meu filho. Eu tava até banho. Oi, Jair. Um pouquinho de água pra você beber da demais. Acho que você tá um pouquinho de água. Esse copo tá cheio, eu não quero. Não tá não, foi limpo. Eu não gosto, eu gosto de álcool. Pega um litro de álcool pra dar pra ela. Tem 51 aí. Álcool 70. Você vai lá no mercado e manda troca essa picanha. Covarde não, isso tá dura demais. Tá mesmo. Minha chapa que tá fusta. Aí foi culpa do Lula. Ei, não pode falar isso não. Nada desse não por aqui. Não, não aguenta mais picanha não. Tu não queria picanha? Ai, o tanto. Tá acabando com minha chapa, minha chapa que se fomeu. Gisele, Gisele. Menino Gisele tá na vidinha que pedi adeus, viu? Quer uma massagem? Quem era que não queria ter? Ó! Empresário é assim, recebeu. Deita aí no chão, Gisele, pra ela dar uma massagem e tu vai. Não, não. 30 mil por mês, meu filho. Você tem que já alinfar meus fés. 30 mil por mês. E aliás, esse mês eu vou demitir muita gente. Vou demitir muita gente que eu tô me agulhando. Porra, agora é que eu vou me demitir mesmo. Porque eu... Ei, ei, vamos falar dos investimentos de Gisele. Qual foi as empresas que Gisele já botou pra... Eu, Gisele, aquele bar, aquele bar lá tem. Meu bar ali eu passei contra empresário, que não deu certo. Não, mas tu tava lá dizendo lá que... Que aquele bar lá que eu vou chamar o povo lá pra beber, eu vou chegar aí. Tu queria bancar lá da bolsa ali. Não, só tá aqui logo. A bebida diga-se que o povo dizia, se aparecer lá aqui, vai embora com essa cachaça. Minha gente, já aí, uma. Deixa eu contar a história pra vocês, que ela tava com vergonha de contar. A Jairma botou um bar em São Paulo. Me dê um palito pra mostrar minha chapa que tá ruim. Aqui não tem palito não, Gisele. Ela vai ficar devendo. Acabou os palitos daqui. Você assenta e fica quieta. Jairma botou um bar lá em São Paulo pra ela. Aí ela falou que o povo chegava lá pra beber. Ela bebia com o povo e dizia, não, pode ir embora. Não precisa pagar nada, quando eu tô precisando de dinheiro, não. Oxe, eu disse, eu logo desapareço daqui. Inclusive, vou pagar a conta, eu disse, mas fica em conta o quê? Você tá precisando que eu tô linda desaparecendo daqui? Não precisa pagar nada, não. Rica! Rica, bem novinha, porque ela só tem 23 anos, viu? É, eu já fui rica, né? Já? Tu já possui o quê, Gisele? Já possui muitas coisas, muitas mações. Muitas mações? Fazenda. E agora tu só tem o SW4? O SW4 e comprei duas fazendas agora, né? Duas? Aonde é as fazendas? A fazenda aqui de chave, eu acabei de comprar a fazenda dele ali. Menina, aonde? Ah, porque a minha linha funcionária é a fazenda. Ela é por montar a feirinha? Montar a feirinha, viu? Você quer a picana? Eu quero a picana. A picana? Ela quer a picana. Ô, Gisele, tá com quanto tempo que tu não namora, hein? Onde? Quando tu tava ouvindo lá, Gisele, da cara... Uns 20 minutos atrás. 20 minutos e foi com quem? Que tu namorou? Porque só tava nós aqui. Ah, você tem um brinquedinho guardado, né? Brinquedinho guardado, né? Brinquedinho... Me... 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 Depende aí, minha filha. Ah, não tem brinquedinho não. Ah, desse jeito... O homem mais bonito do Brasil que fica é eu. Quem é o homem? Diga aí pra sua mãe, quem é que tu fica aí? Quem é que tu fica quando sai? Eu não sei não. Meu nome do homem, o homem é bonitão lá. Como é que eu tava... Raul Gil! Raul Gil é meu vô, menina. Eu não esqueci, me escuro. Quem é? É um remolinho. Ô, tá um remolinho. Me... Tchau, é caro. Caro, é caro. Não vai ser louco ali. Ah, o Miguel já tá bebendo aqui, galera. Eu não sei nem mesmo, de prego como era o nome dele. Jair, o povo tem que fazer o quê pra assistir o vídeo? Dá muito like. Se inscreve e deixa o like. É isso aí, valeu. E vai ter muito vendido com tua funcionária, né? Muitos vídeos com meu funcionário aqui. Tchau, obrigada. Bota pra atorar, é nóis. Me pergunte se vocês gostarem dessa funcionária aqui. E diga aí, minha gente, se vocês gostarem da funcionária aqui. Eeeeeee!